Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus, se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Em fundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, o ano está terminando, e o novo ano, 2018, se aproxima. Ano novo, vida nova. Um ano novo suscita esperança de que o ano que começa será melhor do que aquele que termina. É o coração humano com ânsia de coisas melhores. É a prova de que somos feitos para realizações mais plenas e duradouras. Já o doutor Santo Agostinho escrevia que o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti beleza infinita e sempre nova. Cada empresa faz planejamento de como atuar melhor em todas as áreas, de como organizar-se mais, de como alcançar metas mais corajosas e empreendedoras. E tudo em vista de maiores investimentos e mais compensadores lucros. Cada pessoa deveria também fazer planejamento de como melhorar a si mesmo, como melhorar o mundo. O mundo é feito de pessoas, e à medida que as pessoas melhoram, melhorará também a sociedade. E com o aperfeiçoamento destas, encontrar melhores caminhos para a promoção da pessoa humana e das situações em que vive. Para mudar a trajetória do mundo, há uma única receita. Necessidade de as pessoas assumirem critérios éticos e humanos capazes de suscitar programas de grandeza moral e social, onde as forças do bem sejam as mais eficazes armas de destruição de tudo quanto impede a realização da pessoa humana e sua felicidade. Só dessa forma pode-se esperar um mundo mais sereno, feliz e equilibrado. A Igreja Católica, pela voz do Papa, propõe, no início de cada ano, um tema de reflexão para a busca da paz. Paz que é a harmonia com Deus, com os irmãos e irmãs e com toda a natureza. Paz que é equilíbrio de toda a criação no mundo saído do coração feliz do próprio Deus. Cada cristão deve ser um educador da paz para gerar mecanismos de paz na sociedade. Mecanismos de bondade, de amor. E assim, eliminar do mundo as cenas de brutalidade, de violência e de sangue que lançam tanta tristeza e provocam tantas lágrimas. Com Maria, Mãe de Deus, no início desse novo ano que desponta, vamos assumir o compromisso de trilhar o caminho da paz. Paz que é dom de Deus e esforço humano. A paz é uma casa construída sobre quatro pilares. Verdade, justiça, liberdade e amor. Os valores da verdade, da justiça, do amor e da liberdade, nascem e se desenvolvem a partir do manancial interior da caridade. A convivência humana é ordenada, fecunda de bens e condizente com a dignidade da humanidade, quando se funda na verdade. Realiza-se segundo a justiça, ou seja, no respeito efetivo pelos direitos e no leal cumprimento dos respectivos deveres. É realizada na liberdade, que conduz com a dignidade dos homens, levando pela mensagem a mesma natureza racional, a assumir a responsabilidade. É vivida pelo amor, que faz sentir como próprias as carências e as exigências dos outros, e torna sempre mais intensa a comunhão nos valores espirituais e a solicitude pelas necessidades materiais. Irmãos e irmãs, vivamos a paz. O nosso Deus é o Deus da paz. Um feliz e abençoado ano novo para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.